Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio ranquear uns looks da era de álbum do Blackpink, aqui continuando a nossa Blackpink Week. Cara, eu acho que vocês sempre pediram pra gente falar essas coisas mais, assim, focadas em... Ah, comenta os looks do mama, comenta os looks das primeiras... A gente nunca tinha trazido até então pra esse canal, no nosso segundo canal, a gente já fez algumas coisas a respeito disso, de comentar looks dos famosos e tal. Só que como a gente tá na Blackpink Week, a gente pensou em várias temáticas que a gente podia trazer pro canal. E, cara, eu acho que como essa era foi muito bem trabalhada, teve muito stage, teve muita coisa, e os looks de Blackpink nos MVs são sempre tão icônicos e impecáveis, que a gente falou, por que a gente não traz pro canal de uma vez por todas? Sim. E inicia, dá um pontapé nisso, que se vocês gostarem, a gente pode trazer de mais grupos. Sim, e a gente vai trazer variados. A gente vai trazer dos MVs, a gente vai trazer dos stages, inclusive de teaser. Então, assim, tem tudo aqui. Sim. Então acompanha o vídeo. Então, basicamente, a gente vai estar falando dessa coisa do diabo, então a gente vai comentar mais dos três singles principais das três titles, né, que é How You Like That, Ice Cream e Lovesick Girls. Vale frisar, é a nossa opinião. Exatamente, eles vão ver um vídeo totalmente opinativo com os nossos looks preferidos. Vocês podem ter looks completamente diferentes que sejam os seus preferidos. Sim, então a gente vai falar até a pessoa que a gente acha que ganhou, na nossa opinião, a melhor roupa pro MV, essas coisas. Mas é a nossa opinião, depois vocês comentam aqui embaixo a opinião de vocês, qual que é a roupa que mais chamou atenção de vocês, qual que foi o look no stage e tal, que mais chamou atenção de vocês, e afins. Exatamente. Então, bora pro vídeo. Então já vamos começar aí com os teasers de How You Like That. E a pessoa que quebrou a internet quando saiu, Lisa. Sim, com certeza. Nossa, gente. Essa coisa aí dos colares, do piscina na boca. Piscina na boca, matou metade do feno ali. Não, assim, todo mundo morreu. Ninguém mais estava vivo pra ver o comeback. E a gente tem aquele body preto, sabe? Tipo assim, simplesmente impecável. Sim, pra nós nos teasers, assim, ela foi a que mais impactou todo mundo e pra nós também, assim. A gente também selecionou, na era How You Like That, quando elas estão, tipo assim, as quatro aparecendo em unisono, dançando, naqueles frames delas. Elas tiveram várias roupas e elas tiveram também vários cenários onde elas estavam com roupas diferenciadas. Mas na nossa opinião, o que a gente vai dar aqui pra primeiro lugar, em unisono, conjunto de roupas pras quatro meninas, é esse conjunto de hanbok aí, né? Quando todas elas estão estilizando roupas tradicionais coreanas, só que de uma maneira, uma pegada um pouco mais recente, assim, um pouco mais contemporânea. Foi muito legal, pegaram, tipo, roupas tradicionais e trouxeram uma pegada mais moderna pra elas. E ficou, tipo, sensácio. Até era uma modernizada nesses looks aí de roupas típicas coreanas. E a gente achou que foi, tipo, na minha opinião até, eu acho que é a melhor figurinha que Blackpink já usou em qualquer MV. É muito impecável, é emblemático. Ah, as meninas estão iguais, né? Tipo, assim que eu digo, né? É, tipo, aham, e tá, tipo, é um negócio muito característico da Coreia, sabe? É coreano aquilo, e você fica, tipo, é muito legal. Só que ao mesmo tempo é uma coisa super fashion. É. Eu compraria essas roupas pra usar, tipo, assim, numa praia, num trem de verão, por isso aí, tipo, num lounge bar, assim, Ibiza, com essas roupinhas, porque elas são meio veraneias ao mesmo tempo. Assim, achamos que quem escolheu, tendo essa ideia... Ó, impecável. É de desce. Agora a gente vai falar das roupas que a gente mais gostou, que as meninas utilizaram individualmente no MV de Hayulay Day. E a gente vai começar com a Lisa, com aquele vestido preto, simplesmente impecável. Ela abre o MV, né? Uhum. Ela que fala, Black Panger, é um vestido da Celine Fall, de alta costura. Tudo aqui é de alta costura, tá, gente? Gente, tudo aqui é de grife, tudo aqui é marca. Tudo aqui, ó, lá do topo, porque a gente vê que, assim, o ID tem muito dinheiro. Sim, e ela também usa, na hora da parte no frame individual dela, no rap dela, ela também usa um top, na hora que ela tá fazendo o rap dela, que é todo cravado, ele é todo, tipo, estilizado, assim, com pedras e tal. E é da Dolce & Gabbana. A gente achou essa peça em particular muito bonita. Muito bonita. E, falando em peça em particular muito bonita, também seria a nossa outfit preferida da Jenny, que é quando ela começa o refrão de Hayulay Day, ela também tá com shorts, que é todo estilizado, assim, nessas pedrarias também. E o que que você sabe, gente? Olha pra você ver. É também da Dolce & Gabbana. A gente nem imaginava que era, tipo, da mesma marca. A gente só imaginou, tipo, os dois são muito bonitos e tem um estilo parecido. Sim. E é da mesma marca, isso é muito bonita. Sim, então foram as peças que a gente mais gostou individualmente de cada uma. Já da Rosé, a gente também gostou muito dela nesse vestido preto. Quando as quatro estão juntas ali no início de Hayulay Day, também é da Celine Fall. É um vestido simplesmente maravilhoso, ela fica tipo uma princesa das trevas, sabe? Ela tá impecável. É uma roupa que ela poderia tranquilamente ir num match gala da vida. Ah, com certeza. Com certeza. Ou num fashion show em Milão. Só que a gente agora vai dar também o nosso prêmio pra pessoa individual. Acho que todo o MV a gente vai fazer isso. Tipo, a nossa roupa preferida do MV inteiro. Sim. E a nossa premiada é a nossa rainha Miss Coréia de... Kim de Sul. Basicamente, gente, ela tá com os melhores looks desse MV, com certeza. Tem essa cena que ela está com esse vestido vermelho. Do Alexander McQueen. Olha. Tudo... Nossa, pra mim a roupa mais bonita do MV disparada, assim. Se na hora que ela chega com aquele vestido vermelho, que tipo assim, tipo super contrasta com a pele dela, ficou impecável. Não, e tá tipo assim, estilizando também com a estética da sala no fogo ali. E o chapéu. Não. E a gente tem que dar um segundo lugar aqui também, também pra disso. Que ela usou uma parca da Dior. Essa cena que ela... Gente, essa roupa branca, essa roupa branca, a gente usaria na vida. Gente, eu me vejo, tipo, usando essa parca da Dior com tipo assim, um tênizinho da Adidas ou da Nike. Tranquilamente. Se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro pra comprar todas essas acessórias, essas coisas... Tipo, porque é um look chique despojado ao mesmo tempo. Na hora que eu olhei, falei, gente, que look lindo, eu quero. Lindo. Perfeito, impecável. Ou seja, quem disse sua, ela foi tipo assim, levou, jantou. Ela amei todas as roupas dela nesse MV. E a gente também agora vai coroar, porque como o How You Like That Fama era muito bem promovido dentro da Coreia, teve muito stage, muita coisa legal, a gente também decidiu premiar, tipo assim, de todos os stages que as meninas fizeram, aquele stage que a pessoa tava mais bem vestida pra nós, sabe, que mais chamou nossa atenção, que mais impactou a gente. A gente tem que começar com a característica roupa de oncinha da Jisoo. Gente, eu particularmente sou uma pessoa que eu não sou muito fã de estampa de oncinha. Mas, quando eu vi a Jisoo com aquela roupa, simplesmente parou, acabou pra mim. Pra mim, ela levou, naquele momento, os looks mais icônicos que ela já usou na história. Sim, é o melhor look daquele stage pra nós, assim. Tanto que eu acho que muitas edits da Jisoo, depois que ela fez esse stage aí, foi um winky guy stage. Em todo lugar eu vi ela, com aquele cabelo dela meio ondulado, com aquela roupinha de animal print, de onça. Ficou perfeito, perfeito. Combinou com a vibe da música, combinou com a Jisoo e combinou com tudo, com todo o stage, sabe, foi impecável. Continuando nessa era de stages também, um winky guy stage, que pra mim, tipo assim, não tinha como não ser da Jennie. Ela tá uma grande gostosa nesse stage. Pra mim, é uma das roupas mais icônicas que a Jennie já usou também. Não, ever, ever. Tipo assim, ela tá simplesmente impecável. Quando ela aparece, a gente olha, a gente fica tipo, meu Deus, Jennie. Ela tá com tipo assim, um shortinho preto, com aquelas pernas com a gostosa amostra. Ela tá tipo, com uma coisa meio sheer, assim, meio transparente, uma blusa longa. Pra mim, a roupa que mais impactou nesse stage. E olha que a Jennie ficou muito bem vestida em todos os stages da era de How You Like That. E escolher o nosso preferido, foi muito difícil, assim. Porque a Jennie, nossa, tem também que ela tá com o cabelo bem grandão, assim, uma lente azul e tal. Ela tá tipo, de roupa preta. Tem um stage que ela tá muito bonita. Mas esse stage, pra mim, é o mais impactante, assim. Eu lembro muito dessa roupa. É o que mais expulsa. Você fica tipo, meu Deus, Jennie. Não faz isso. E agora a gente vai falar da Lisa. E um stage que eles fizeram pra NBC. Ela tá com um top preto e um conjunto laranja aberto, assim, sabe? Sim. Ela está impecável. Ela chegou e ela levou todo mundo ali naquele momento. E cara, tipo assim, tá toda laranja. Você pode pensar assim, nossa, mas não é uma cor meio forte e tal. Mas é porque em todos os stages ela tava com uma coisa, uma pegada mais tão boa. Tipo, calça, um top, uma coisa mais esportiva e tal. Eu acho que esse foi o look mais diferente que colocaram nela. Então, tipo, é o que eu mais lembrava quando eu pensava nos stages da Lisa. Foi, gente, ela tá muito bonita nesse stage. Tá muito bonita. E eu acho que ela tava mais diferente de todas as meninas no stage. Sim. Por isso que ela, tipo, se destacou mais. E a gente vai trazer agora a Rosé pra vocês. E foi um stage que elas fizeram no Ink Gaio. E, tipo, essa foi a roupa mais diferente que a Rosé usou em todos os stages. Ela usou um macacão, tomara que caia, preto. Sim. Que, tipo assim, se destacou ela não só das meninas durante o stage, mas de todas as roupas que ela já tinha usado nos outros stages. Então, tipo, essa é a mais diferente. Geralmente ela usa sempre roupas muito femininas. Eles colocam esse look mais feminino sempre pra Rosé. Então, vê ela com uma roupa um pouco mais, não diria máscara, mas uma coisa mais presença. Tipo, ela tá com a roupa, tipo, preta, enquanto as meninas todas estão com cor e tal. Ela tava muito diferente. E não é muito o que a Rosé faz e caiu muito bem. Então, eu quero muito, nós vamos trazer esse de novo aqui quando a gente falar de outras eras no vídeo, que a Rosé volte mais com essa pegada mais poderosa, entendeu? E não só tão menininha. Porque eu acho que é assim que ela brilha mais. Assim que ela brilha mais. E agora a gente vai pro próximo MV, que é Ice Cream, que também tem várias roupas icônicas. A gente, Black Pink nunca peca com roupa. Com certeza. Quando a gente fez errar em Black Death, agora a gente vai falar qual foi o frame que as quatro estão mais bonitas, assim. Aham. Que as quatro estão muito impactantes. E Ice Cream, a gente achou que é aquele momento que elas estão lá naquela quadra de tênis bem esportivas, assim, mesmo com aquelas roupinhas brancas. Impecáveis, gente. Impecáveis. Com o frame que elas estão vestidas em unisono, que a gente mais gostou. Agora a gente vai começar falando dos looks da Jamie. Basicamente, quando ela abriu o MV, quando ela tá andando de bicicleta, com aquela blusa rosa, cheia de, tipo... Um babadinho, né? Um babadinho, né? Tipo, bem feminina mesmo. A gente nunca usou uma viagem, tanto com roupa feminina, assim, desse jeito, nos MVs. Então, tipo, foi muito impactante. Ficou muito bonito. Combinou muito com ela. Bem girly, assim. Que a gente vê ela mais na pegada poderosa. Então, foi legal ver essa diversificação. Foi o look que mais chamou a atenção da gente. Pra Rosé, a gente trouxe aquele look que ela tá com aquele top, aquelas saias verdes com flores. É, girassóis. Sabe, girassóis, assim. Ela está impecável, tá lindo, tá combinando muito com a vibe do MV e muito com ela também. A cor trouxe muito a beleza da zona de pele dela, da zona e tal. Então, a gente achou que foi muito diferente e a gente gostou demais. Da de sua, acho que, tipo assim, o look mais impactante foi quando as meninas estão também cantando juntas e ela tá com esse chapéu preto e ela tá com, tipo, um top. É, tipo, um vestido, na verdade. É um vestido que tem, na verdade, um top por cima que é preto também. O vestido é branco. Ela tá parecendo uma patroa. E ela tá, tipo, sabe, com essa chave de fenda na mão rosa, estilizada. Tipo, dona de tudo, assim, dona de todas as coisas. A gente, o mundo é dela e a gente só vive nele. A gente achou impecável. Já pra Lisa, a roupa que mais nos chamou a atenção foi a roupa da hora do solo dela. Sim. Aquele momento que ela tá fazendo aquele rap totalmente impecável, que ela tá com aquele casaco de pelo, sabe? Mecuela, deviu. Não, ela tá impecável, gente. E ela tá, tipo, bancando aquele casaco mesmo, sabe? Sim, bancando o look. Bancando o look com o poder dela, sabe? Combinou demais com ela. Só que, na era, tem uma coisa, uma entrada aí, tipo, uma menção honrosa que, na verdade, não é nem menção honrosa. Que pra nós, se a gente fosse olhar no nosso gosto pessoal mesmo, tem uma pessoa que, na verdade, nos impactou com todos os looks. E é o nosso look preferido da MV. Que foi a Selena dos. É, gente, porque a gente não sabe o que aconteceu. As roupas, todas as roupas que a Selena usou nesse clipe foi, tipo, impecáveis. Foram todas impecáveis. Todas, todas. Todas. A gente não soube escolher. Não, não soube. Porque, tipo, ela tá de pin-up, ela tá, tipo, numa pegada retrô, mas sim, também, tipo, assim, aquela... É, aquela coisa esporte meio, tipo, da puma, mas sim, também, aquele biquininho dela que fez super sucesso, que é ela dirigindo o caminhão de sorvete. A gente não conseguiu escolher. Pois é, não dá, não deu, não deu. Até aquele macacãozinho dela, tipo, amarelo, não dá. Não deu, não deu. Todas as roupas, a gente acha que ela levou, tipo assim, que ela tava mais bem vestida no MV, na nossa opinião. Na nossa opinião. Então, assim... Cara, amamos. Então, a gente falou, velho, será que a gente não coloca a Selena? Mas não tem como, ela é a nossa preferida aqui. Não tem como, a gente amou demais. Tipo, as roupas dela, não tinha nem como a gente não falar das roupas da Selena aqui. Agora, nós vamos pro nosso último MV, que é Lovesick Girls. Basicamente, do mesmo jeito que a gente fez os outros, a gente vai falar a frame que elas estão mais bonitas. E é, basicamente, aquela frame em que a Diana tá com aquela roupa meio jeans, sabe? De rabão de cavalo. Sim. E a de suta, que é meio aquele cropped, só que com gravata. É, a parte que elas estão mais felizes pulando juntas. Estão mais felizes pulando juntas. E tem elas atiram lá naquele negócio. Tipo assim, elas estão com as... É que tá perfeito. Pra mim também. Foi a coisa que mais nos chamou a atenção de roupas. Individualmente falando agora, a gente vai dar pra vocês o look de cada um que a gente mais gostou dentro do MV. E falando desse frame, a gente já começa, então, com a Jenny. Que, pra gente, o look mais impecável, mais icônico da Jenny nesse MV foi exatamente esse. Que ela tá com essa roupa meio jeans. Esse rabão. Jenny de rabo de cavalo superior. Esse rabão. Tá perfeito. Jenny de rabo de cavalo superior. Não sei, o rosto dela, os ângulos do rosto dela, ela fica muito bem quando ela coloca o cabelo pra cima. Sim. E a roupa tá, tipo, super diferente, sabe? É uma roupa super MV mesmo e tá impecável. Pra nós, já de sul, né? Eu colocando aí as onis primeiro. Essa parte dela de fada, não tem como. É impactante demais pra gente dizer outra roupa. É. Sabe? Ou outro look, assim. Ela tá nessa coisa de flores, com essa gargantilha maravilhosa. Tipo assim, tá tudo pra todos. Então eu acho que essa é a roupa que mais nos impactou. Agora da Rosé, a gente precisa trazer aqui o Rocker Rosé. Tipo assim, ela com aquela jaqueta de couro e o cabelo rosa. Cara, eu vi muita gente falando que esse que era o conceito que a galera quer ver no solo dela. E eu concordo. Eu concordo. E quando a gente falou que ela tava mais poderosa naquele stage do King Guy, que a gente deu pra ela a melhor roupa. É nesse mesmo estilo. É nesse mesmo estilo. Coisas poderosas. A Rosé, ela é muito tida como uma menina mais doce. Só que quando ela é colocada à prova nessas coisas mais poderosas, mais fortes. Com pena. É que ela brilha. Ela brilha demais. É simplesmente impecável. Então eu acho que a gente tem que lembrar dessa coisa, tipo, Powerful Rosé. Sabe? Uma coisa meio pink. Sim. Sabe? A artista. Então, tudo por mim. E agora falando da Lisa, a gente tem que falar o nosso look preferido do MV inteiro. Que foi aquele que ela tá com aquela roupa com ombro amostra. Sim. No refrão. É. Com ombro amostra e um cinto meio que segurando a roupa. Sim. E é bem no primeiro refrão. É bem no primeiro refrão. Pra nós é a roupa mais bonita do MV. A gente achou que, tipo, arrasaram demais. É uma roupa que a gente... Na hora que eu olhei, eu fiquei assim... Pô, será que esse cara... Será que ele é de marca? E combinou perfeitamente com o estilo com a roupa de cabelo também. Sim. Não. Ficou impecável. Todas as roupas que ela usou nesse MV foram muito bonitas também. Destaque até pra aquela que ela tava no começo, quando ela faz o primeiro solo dela. Quando ela tá deitadinha no namorado delas. Porque namorada de todas são MV. Mas essa roupa do primeiro refrão, a roupa mais bonita do MV pra nós. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da gente analisando os looks aqui. Desse formato, né? A gente pode trazer mais, se vocês quiserem, se vocês gostaram disso. A gente pode trazer de mais grupos. O alarme. O alarme começou até louco de tanto que ele gostou dessa temática. Se você gostou também, senta o dedo no like. E é isso. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com todo mundo. Então é isso, gente. Um beijo. Añão! Añão! Añão!